Oi, mozes da minha vida, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Ainda não fiz a capitolostomia nos meus olhos, por causa dessa pandemia o consultório tá fechado. Mas estou bem, graças a Deus. E obrigada a todos, vou passar mais uma receita pro canal. Hoje vocês já vão compartilhando essa receita, vocês já vão no YouTube, já vai ativando o sininho, no meu Facebook, compartilhando, seja um patrocinador da minha página, a vovó não ganha nada. Eu tô, olha, eu tô filmando com a câmera do meu celular, um tripé desse tamaninho. Eu faço porque eu amo fazer essas coisas. Bora para a receitinha de hoje. Vou passar uma receita pra vocês, é frango, peito de frango com batatas. Então aqui eu tenho duas batatinhas médias, né, que eu já piquei e ferventei pra elas ficarem bem macinhas. O forno já está ligado. Agora eu vou pegar e vou colocar azeite, ó, colocar azeite por cima. Vocês podem colocar qualquer marca de azeite. Vamos, vamos colocar o azeite. Colocar um pouquinho de sal. Porque eu vou fazer com o peito de frango, e o peito de frango é bom vocês deixar temperado de um dia para o outro. O meu ficou temperado, os peitos de frango, só que é pequeno. Vocês podem fazer eles com o peito de frango bem grande, só que eu não tinha o peito de frango que eu comprei, era pequeno. Aí eu resolvi fazer assim mesmo. Então eu vou colocar mais um pouquinho de sal, né. Minha mão está bem limpinha. Mais um regar com azeite e um pouquinho de sal. Vou mostrar os ingredientes pra vocês, pro vídeo não ficar longo. Aqui eu tenho, ó, três peitos de frango. Eu ferventei eles, já deixei temperado com um alho, de um dia para o outro na geladeira. Mas se vocês não quiserem temperado um dia para o outro, não precisa não. Pode ser feito na hora. Então, aqui já está regada, a batatinha já está fermentada, né, com sal. Agora, eu tenho o queijo, ó, o queijo de Minas curado. Ó, que beleza que está o queijo, ó. Eu ralei, porque eu vou pôr por cima. Aqui, eu tenho uma colher de açafrão com a colher de azeite e colorau, que eu vou pincelar os frangos, o peito de frango. Olha que beleza. Isso aqui eu vou pincelar o frango. Eu coloquei um ovo inteiro passado na peneira, que eu vou empanar ele. Farinha de rosca. Primeiro eu vou passar na farinha de trigo e na farinha de rosca para empanar. Aqui, o que eu vou fazer com esse frango? Primeiro, eu vou colocar creme de leite. Ó, vocês podem colocar, não precisa colocar tudo, não, ó. Fazendo assim com os dedos, o creme de leite. Ó, eu piquei eles no meio, ferventei e coloquei sal e coloquei alho, alho amassado. Já deixei pronto de ontem para hoje na geladeira. Então, ó. Tá vendo? Ó, o creme de leite, ó. Ó, vai ficar supimpa. Vou colocar, não precisa colocar o creme de leite, tudo, não. Vocês podem fazer com o peito de frango bem grande, tá? Eu tô fazendo com esse pequeno porque é o que eu tinha aqui em casa. Então, agora eu vou pegar as batatas, ó. As batatas regadas com azeite e sal. Vocês podem colocar orégano. Só que eu não tenho orégano no momento. E eu não gosto muito de orégano, já falei para vocês. Mas vocês podem colocar orégano. Agora eu vou colocando um ao lado do outro. Ó, tá os três, né? O creme de leite. Agora, aqui eu vou pincelar. Vou pincelar com o pincel. Eu vou pincelar eles com o açafrão, colorau e o óleo. Para ele ficar bem bonitão. E dentro aqui, eu vou colocar, dentro aqui, aonde que eu parti ele com a faca. Eu vou colocar uma fatia de queijo, parmesão, de queijo mussarela. E vou colocar o queijo ralado por cima. Ó, então vamos pincelar, ó. Todinho, ó. Olha que lindão que está ficando, ó. E levar ao forno até ele ficar bem dourado. Ó. Porque o açafrão é muito bom para a saúde e o colorau também, né? Ó. Quer ver que beleza que vai ficar? Olha que beleza, ó. Ó. Parti no meio, coloquei o creme de leite e já reguei com açafrão e colorau e uma colher de azeite. Agora eu vou colocar no meio aqui, mussarela. No meio, aqui é onde que eu coloquei o creme de leite. E vou colocar bastante queijo por cima. Então, olha, amor. Já empanei eles na farinha de trigo e na farinha de rosca. Já coloquei a mussarela no meio. Aonde que eu abri ele. Agora eu vou colocar queijo por cima, ó. Queijo de Minas. Curado. Já está bem curado já esse queijo, ó. Ah, mas eu já estou com a fome. Ó. E coloquei, e gotejei mais um pouquinho de creme de leite. Não preciso usar a caixinha e tudo, não. Tá? Reguei com azeite, as batatas. Ó. Vamos por bastante queijo. Aí vocês passam, empanam. Na farinha de trigo e na farinha de rosca. Passam o açafrão com azeite e o colorau. Olha, pode ser páprica também. Só que eu não tinha páprica. Aí eu passei no colorau e no açafrão. Olha pra vocês verem o queijo de Minas, ó. Curado, ó. É esse que eu coloquei por cima. Agora eu vou levar ao forno. E a hora que ele estiver bem douradinho, estou voltando com vocês. Olha, amor. Depois de 40 minutos, o nosso peito de frango empanado com batatas. Olha. Olha que lindão, olha. Olha. Agora é a hora de experimentar essa belezura. Eu estou morrendo de fome. Vocês não estão com fome aí? Enquanto eu vou cortando ele aqui, enquanto eu vou cortando ele aqui pra nós experimentar, já vai compartilhando o meu vídeo, já vai dando aquele joinha pra vovó, interagindo com a minha página, porque, olha, vocês fazendo isso pra mim, vocês já estão me ajudando muito. Muito. Olha que beleza. Olha o que, gente? Olha. Olha. Quem não vai querer fazer pra família saborear? Vê? Espero muita, muitos likes. Olha que beleza, o que, gente? Olha. Queijo de Minas. Olha. Olha. Olha aqui, olha. Olha que jeito que ficou bonito, ó. Então, vamos experimentar essa belezura? Vamos experimentar o nosso peito de frango com batatas empanado. Vocês vão, pode fazer pra família que vocês vão adorar. Olha. Só que é igual eu falei, eu fiz um peito de frango pequeno e se vocês quiserem fazer ele mais, olha o queijo, quer ver? Olha. Olha. Olha aqui, olha. 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 Olha o queijo, olha. Ai, meu, ficou bom demais. Olha. Ficou divino, olha. Olha. Olha que lindão, olha. Pro lanche da tarde. Hum, mas o queijo derreteu no meio. O que eu coloquei é a mussarela, né? Onde eu fiz o corte. Depois eu coloquei o queijo de Minas curado, ralado por cima. E ficou só 40 minutos no forno. Vocês dão uma fermentada no frango, diversa para temperar com alho e sal. Espera ele esfriar. Coloca na geladeira. Se vocês quiserem fazer isso. Eu fiz isso, passar mais de pressa. Senão ele leva uma hora de forno. Desculpa, vovô. Aí, vocês, vocês faz isso e se ferventa a batata. Coloca sal para a batata. Fica bem macinha. Ficou derretendo, gente. Então, já que vocês estão, vão assistir esse vídeo. Já dá bastante joinha para vovó. Vai na... Desculpa. Vai na página, compartilha. Aquele beijo carinhoso. Até a próxima receita, se Deus quiser. Até a próxima receita, tem aí. Obrigado.